E essa é a grande experiência que cada um de nós pode e precisa fazer. Aconteça o que acontecer em sua e em nossa vida. Nós precisamos ter uma única certeza. O Pai nos ama. E o Pai nos ama a todos e a cada um de nós. De um modo único. Absolutamente único. Cada vez que o seu coração bate e ele faz isso 108 mil vezes num dia. É o Pai dizendo o quanto ele te ama. Escute. Em cada pulsação, em cada batida do seu coração. Então, esse Deus falando diretamente a você. Eu te amo. Eu te amo. Aconteça o que acontecer em sua vida. Tenha essa certeza. Amor em mim. Não porque eu mereça. Não porque eu tenha buscado em algum lugar. Não porque eu tenha méritos nesse amor. Mas porque Deus é amor. E ele me ama. E ele me ama com amor infinito. E ele me ama com amor eterno. E ele me ama com amor incondicional. Nada nem ninguém no mundo pode ser obstáculo. Para esse amor infinito de Deus. E é por isso que eu posso cantar. E é por isso que você pode cantar em toda e qualquer situação da sua vida. Amor em mim. Amor em mim. Amor em mim. Toda a força do meu coração. Cantemos juntos. Vamos, Padre Léo. Amor em mim. Amor em ti. Amor em nós. Eu digo que sim. Amor em mim. Amor em ti. Amor em nós. Eu digo que sim. Você precisa ouvir isso, meu irmão. Discute. Mesmo se não te amaram. Se como amor não te olharam. O Pai sempre te amou. O Pai sempre te amou e te amaram. Deus como sempre te olhou. Só vocês. Mesmo se não te amaram. Mesmo se não te amaram. Se como amor não te olharam. O Pai sempre te amou e te amaram. O Pai sempre te amou e te amaram. Deus como amor sempre te olhou. Amor em mim. Amor em mim. Amor em ti. Amor em nós. Eu te mude sim. Amor em mim. Amor em ti. Amor em mim. Amor em mim. Amor em mim. Amor em mim. Amém. Amém.